Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, mano, na moral, ontem foi brabo demais, doido. Você tá ficando doido, mano. Mano, aquele cara lá, velho, aquele cara lá, isso daí, ó, tem que entrar com o recado, ligado, pro cara saber guarde na favela, não. Tô ligado, mano, você tá meio gago, né, velho? Você tá meio agarrando. Pouquinho, velho, pouquinho. Aí, essa pistolinha que eu comprei aqui, viado, tá bruta, tá, mano, tá bruta, velho, bruta. Como é que chama esse bagulho aí? Isso aqui é budogue, não, budogue não, budogue é aquele negocinho, né, viado? É, budogue é aquele de tambor, né, viado? Tô viajando, mas é porque ela é pequenininha, só que só a potência, tá, viado? Ela só não vai muito longe, tá ligado? Porque não tem um cano longo, mas... Merece esse bagulho pra mim, não, doidão. Não, tô apontando pra lá, sim, viado, ó. Mas aqui, a bichinha é potente, viado. Potente, potente. Você viu o tanto que deitei lá? É, esses bagulho é assim, coisa pequena que faz estrago grande, filho, tá ligado? Não, não vem tentando puxar a sardinha pro seu lado, não, só porque você é pequeno, não, doido. Tá ligado? Não vem com essa, não. Não, é o tamanho, é o tamanho. Ah, para com isso, para com isso. Todo mundo ficou no meu tamanho. Não, você não tá ligado, mano. Tá ligado o... Tava eu, o RD, estando lá... Fazendo lá os beats, lá, os pão que estão lá na favela, lá. Lembra aquele dia? Sim, sim. Os menores chegou lá, e aí, e aí, MC Pernacurta, e aí, MC Pernacurta? Eu falei, tá tirando o menor? MC Pernacurta? Tá, é sério, budogue? Mas seu apelido não era mentira? Tá doido, como assim? Porque mentira tem Pernacurta. Ah, sai fora, tio. Aqui, a sua XJ lá, mano, na moral, o conserto lá pode deixar que eu pago, mano, porque eu acho que a embreagem dela tá, tipo, molenga, tá ligado? Depois que a gente deu fuga lá. É porque, é porque já tava esses bagulho de disca, esse bagulho tava arranhado, alguma coisa assim, começou a pegar no ferro da pastilha, mano. Mas não dá nada não, depois o cara lá não é paga com segurança, esse bagulho aí. Caraca, peça dessas motos é caro, né, velho? Rapaz, é... É caro, o foda... Os países aqui é ladrão, velho. As peças é mais caro que a moto, olha aqui. O foda é que, tipo assim, a gente... Como é que eu posso dizer? O foda é que a gente roubou, né, viado? Então, tipo, menos um gasto, né, doidão? Menos um gasto. Tá pensando? Se a gente abrir uma oficina de peças roubadas de veículo caro, a gente não precisa mais roubar banco, doido. Não precisa mais disso, não. Então, eu vou sair roubando um monte de veículo caro aí pra poder vender as peças? Não dá lucro não, velho. Trinta mil, não é? Um tanto assim. Não, uns vinte e poucos mil, velho. Então, se a gente vender as peças, a gente consegue o dobro. As peças é mais caro quando é sopa, velho. Sei não, velho. Falar em dinheiro me lembra comprar. Falar em comprar me lembra comida. E comida me lembra que eu tô com fome, velho. Vamos bater um rango ali e depois vamos voltar lá pra favela, tá ligado? Parmegiana, doidão. Parmegiana, doidão. Aí, chefe, namorou. Namorou. Aí, que que isso aí, meu? Invadiram a favela lá, chefe. Invadiram a favela lá. Como assim, doidão? Explica essa parada direita aí, rapaz. Fala devagar. Faz aí, ó. Faz aí, ó. Respira. Seguinte, invadiram a favela lá, mataram todo mundo, entendeu? Mataram todo mundo? Como assim, rapaz? Tá ficando doido? Mataram o menino que tava na contenção lá, entendeu? E falaram assim que o cara veio vingar o irmão dele, entendeu? Vingar o irmão dele? Como assim, pô? Você tá ficando... E aí? Não sei, pô. Não sei, pô. Eu não sei, não faço a mínima ideia. Eu achei desses bate-papo louco aí, mano. Eu não faço a mínima ideia de quem seja, doidão. Você fez alguma coisa com alguém, ó? Ele falou alguma coisa? Ele deu alguma deixa de quem era o irmão dele? Algum bagulho assim? Vingar o irmão, velho. Ele só falou assim que veio vingar o irmão. Aí, vamos ter o bem, chefe. Pode crer, mano. Fica na contenção alguma coisa, me passa o rádio, hein, doidão. Demorou, demorou. Vai, eu, vai... Vai logo. Fala louca, cara. Caraca, mano. Que bagulho é esse daí, doido? Caramba, mano. Não sei, não sei, mano. Aí, mano. Na moral, vou dar um rolê ali, tá ligado? Vai lá e fica na contenção lá na favela, mano. Com a coisa você me passa o rádio. Deixa eu ir com essa... Deixa eu ir com essa XT aqui. Pode ir, pode ir, pode ir, mano. Pode crer, mano. Pode ir, pode ir. Caraca, que merda, mano. Valeu! É nóis, é nóis. Que merda, velho. Caraca, XTzona, viado. Vambora, vambora, caraca. Eu vou passar lá na casa do RD, lá, mano. Ver se ele tá lá, tá ligado? Ele tá um pouco sumido, mano. Não queria atrapalhar muito, tá ligado? Porque o cara tá resolvendo os problemas dele. Mas eu vou ter que passar lá, mano. Em vez de colher, mano. Porque... Caraca, quem invade a favela assim, velho? Invade a favela assim do nada. Vinga, meu irmão. O Alice não me falou nada ultimamente, pô. Nenhum do mal. Vou quebrar pra cá, mano. Nenhum do Alice, nenhum do mal me falaram nada, pô. De ter matado alguém, mano. Caralho, velho. Que merda, mano. Caralho, mano. Na moral, o RD falou que tava ficando aqui, velho. Eu me lembro. É aqui mesmo, aqui mesmo. Eu vim aqui, ó. É aqui mesmo. RD! Opa! Eita, caralho. O que tá fazendo em cima, doidão? Calma aí. E aí, doidão? Tá martelando aí o bagulho? Calma aí. De boa, mano. Eita, de boa, mano. Caraca, de boa, de boa, na verdade não, né, viado? Qual foi, doido? Qual foi que ele tá pegando? Caralho, eu vim aqui na rapidez, tá ligado, mano? Porque, tipo assim, do mal não tá lá, aquele chapadão também não tá lá. Aí eu pedi pro Alice ir pra lá, pra favela. Tá acontecendo um bagulho doido, mano. Invadir a favela lá, tá ligado? E eu não faço a mínima ideia de quem seja, mano. Não faço a mínima ideia. Que hora foi isso? Foi agora? Ah, o menor falou que foi um pouco mais cedo, porque deu tempo dele chegar lá pra falar comigo, então foi um pouco mais cedo, tá ligado? Mas teve alguma baixa lá, não, né? Ah, ele chegou... Ele falou bem assim que o cara chegou lá, viado. Falando que ia matar e que tá isso, aquilo. Matou os menor da contenção e falou que queria vingar a morte do irmão dele. Só que o Alice não matou ninguém ultimamente. O Dumal também não matou ninguém ultimamente. Eu não sei de quem... Irmão de quem que esse cara é, tá ligado? A morte do irmão... Pois é, mano. Na moral, velho, a gente tá recebendo ataques que eu nem sei de onde, mano. Tá foda, viu? Será que não pode ser algum parente, algum irmão daquele malucão que a gente pegou lá no escadão, levou ele lá pra aquele cantão lá e meteu bala nele, colocamos até fogo nele, mano. Será que não pode ser algum parente dele, não? Caraca, doido. É mesmo, hein, doido. É mesmo, hein. Ele era bem conhecido que ele vendia as paradas, não era só pra nós, ele vendia pras outras quebradas aí também, tá ligado? E eu não sei se ele tinha irmão, alguma coisa assim, pô. É mesmo, aquele doidão que a gente buscou ele lá no bar, lá no interior, né, velho? Que que é isso, doido? Onde você foi? Não, só entrei aqui, pô. Eu vou pra lá. Vai me ajudar nessa contenção aí? Pô, pô, eu vou ficar lá contigo aí, tá ligado? Olha aqui, mano, ó, isso aqui, ó. Sabe onde que eu achei isso aqui? Hum. Debaixo da cama ali, velho, esses moleques daqui tavam meio pesados, mano. Isso aí faz um Instagram, mano. Isso aí faz um Instagram, mano. Isso aí, estraga. Aí, deixa eu te falar, mano. Então vamos lá pra favela ficar esperando ele, tá ligado? Na hora que ele botar a cara de novo, os pessoal correndo lá em cima, lá, ó. Ele deu um pipocão e os pessoal vazaram, mano. Aí, vamos ficar lá na favela, lá na contenção, esperando esse cara. Então, na hora que ele chegar, a gente já regasse ele logo, mano. Ele falou que vai voltar, tá ligado? Pode crer. Só que aqui, eu acho que não é uma boa ideia a gente ficar dentro da favela, não, mano. Tá ligado? Mas por quê, mano? Tipo assim, mano. Hoje é um dia, como que eu vou dizer? Um dia mais de semana, tá ligado, mano? É um dia de comercial. Tem muita gente trabalhando. E seria ouço a gente envolver, tá ligado? O morador no meio do que for cruzado. Tem uma ruazinha ali perto da favela, que querendo ou não, os cara tem que passar nela pra chegar lá, mano. A gente pode marcar eles lá, tá ligado? Caraca, eu boto fé. Eu boto fé, pode ser, mano. Pode ser, eu boto maior fé nesse aí, doidão. Pode crer, então. Pode crer. Você anima? Animo, animo. Aqui, ó. Eu tô com a motinha aqui, mano. A XTzona. Demorou. Vou ser contigo aí, mano. Demorou. Muntei, muntei, mano. Caraca, mano, que parada sininho. Tanto você acha que a gente tá de boa, parece um trem aí pra dar problema. Pois é, mano. Não dá pra entender, né, doidão? Vambora lá, velho. Caralho, mano. Aí, viado. Na moral, já tem um tempo que a gente tá aqui já, viado. Vocês vão passar aqui mesmo, mano? Não sei. Você falou que aqui tem que passar por aqui pra entrar na favela, né, viado? Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu suspeito aí, ó. Os caras tão armados lá dentro, viado. Você viu? Ô. Será que é eles, doidão? Será que não, mano? Muita na moto aqui, muita na moto aqui. Não, não é. Muita aqui, muita aqui. Vamos largar o aço. Não vamos deixar eles nem chegar na favela, viado. Então vai, vai, vai. Na hora que você falar... Eles viraram onde? Eles foram direto e reto aí, ó. Foram direto? Na mesma, até a praça aí, ó. Senta o aço, mano. Senta o aço. Toma. Ih, perceberam, perceberam. Perceberam, perceberam? Tomando um raio aí. Caralho, mano. Calma aí. Vai, 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 vai. Eu tô com três janelas aqui, mano. Aqui, busquei longe, ó. Eita. Caralho, mano. Atira, 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 viado. Tô largando umas calma aí, que isso aqui é tambor, mano. Pra recarregar, fica difícil. Aí, calma aí, calma aí. Vai, 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 vai. Nossa, filha da mãe, mano. Ai, caramba. Cuidado, cuidado. Desgrama, mano. Mantém a distância, mantém a distância. Eles tão indo pro lado ao contrário da favela, viado. Eu tô atirando também, viado. Eu acho que é eles mesmo, é eles mesmo, viado. É eles mesmo, pô. Só eles tão atirando em nós, agora já merece morrer, tá ligado? Vai, viado, filha da puta. Cuidado aí, doido. Filha da puta, mano. Vai, 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 vai. Caramba, caramba. Eita, caraca. Eles tão tentando um aço aí, viado. Cuidado aí, mano. Calma, calma, calma. Eles vão dar a minha volta, mano. Esse cara tá parecendo que ele tá querendo derrapar, doido. Cuidado. Caramba, velho. Calma aí, calma aí. Deixa eu carregar de novo aqui, doido. Tem, tem entrada aqui na rua, entra aqui na rua. Cuidado, 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 cuidado. Vou dar uma afastada, vou dar uma afastada, mano. Porque senão a gente vai estar no sal aqui, velho. Na moral, na moral, mano. Pra onde esses caras tão indo, viado? Vai, 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 vai. Tô com medo desses caras terem levando a gente pra croca, tá ligado, mano? Segurando no tempo. Como assim levando a gente pra croca? Ah, mano, porque os caras tão aí, ó. Caramba, viado. Eita, caramba. Peraí, peraí, peraí. Caramba, doidão. Deixa eu colar nesse, deixa eu colar nesse. Caramba, velho. Ô, na moral, mano, eu tô com as últimas balas aqui do tambor, vou ter que usar a 12, mano. Eles entraram ali, viado. Você tá com a 12 aí? Eu tirei a parte da frente dele, ó. Se quiser eu não tirei um pular desse aqui, mano. Caramba, que isso. Cuidado comigo aí, doido. Essa parada é forte, velho. Relaxa, relaxa. Aí eles aí, ó, eles aí, ó. Olha eles aí, ó. Caramba, mano. Tem que aproximar agora, doido. Tem que aproximar agora. Caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Olha aí. Vai, vai, vai. Caramba, vou largar o aço, vou largar o aço, vou largar o aço. Larga o aço, velho, larga o aço. Caramba, mano. Caramba, caramba. Tem uns caras ali, velho. Tem uns caras ali, ó. Tem uns caras ali ainda, deles ali, ó. Eita, cara, tá vindo. Desse da moto, desse da moto. Eita, caramba, merda. Vem, 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 mano. Eita, não bem, deixa, doido. Deita no bem que eu desço aqui, ó. Carai, mano. Tem uns caras ali. Eita, tem um cara do carro aqui, aí, Dê. Toma desgrama. Toma desgrama. vamos tentar, vamos tentar vir por cima aqui dois. Por onde, por onde, por onde? Eita, mano, tá rolando pipoco, mano, tá rolando pipoco pro nosso lado aqui, velho. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, mano. Sobe o caminhão, tenta subir. Caraca, meu irmão. Ai, caramba, cai aqui embaixo. Cai, mano. Tá bem aí, velho? Aí, aí. Caraca, eu caí também, velho. Mano, acho que não vai ser uma pôr a gente subir, não, hein, velho. Vai dar, vai dar, vai dar, vai ser. Aqui, eu tenho escada, aqui, achou escada, mano. Achou escada. Achou escada? Aonde? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vamo pegar essa escada de cima, mano, que eu tô, eu tô na desvantagem, que eu tô de doze, pô. Não tem como, né, velho? Não tem como. Caramba, velho, eles tão quase acertando aqui, mano. Caramba, sobe, 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 que eu vou te cobrir, vou te cobrir. Eita, porra. Vai, 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 vai. Cuidado aí, mano, que eu tô de pistola, velho. Tô de pistola, mano. Eita, mano, largaram o acerto. Ó aqui, os caras aqui embaixo, aqui, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Desconde atrás de uma posicionada desse aí, mano. Tô escondendo, tô escondendo. A pistola é forte, mano. Essa pistola aqui é forte, mano. Vou pegar meu revolvo de novo, vou pegar meu revolvo de novo. Peguei, peguei. Toma, toma. Toma aí, comédia, toma aí, comédia. Lá do outro lado da rua, lá do outro lado da rua. Tô vendo lá, tô vendo lá, tô segurando isso aqui de baixo aqui, mano. Caramba, nossa, mano. Rapaz, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Ai, velho, caramba. Cuidado aí, cuidado aí, mano. Tô vendo, velho. Toma, oi. Falei contigo, mano. Falei contigo, mano. Em cima do telhado, pega, 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 pega. Nossa, mano. Olha ali, os caras em cima do telhado ali, mano. Ah, não, tá sacanagem. Olha aqui, os caras tão invadindo aqui, mano. Ajuda aqui, viado. Beleza, beleza, beleza. Em cima do telhado aqui, eu dei conta aqui, eu dei conta aqui, mano. Caralho, mano, tô dando uns pipocos naqueles caras lá embaixo lá, mano. Tem mais lá embaixo lá na rua. Eita aqui, ó. Filha da função, mano, na moral. Tá de tiração, viado. Bota a cara aí, viado. Bota a cara aí que cê vai ver contigo aí, meu irmão. É muito cara, TJ. Olha aqui, 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 embaixo aqui. Bota a cara aí, não. Bota a cara aí. Tomou. Bota a cara aí. Pega o fuzil, pega o fuzil, pega o fuzil, velho. Pega o fuzil. Pega o fuzil, pega o fuzil, pega o fuzil. Deixa aqui, pega um também. Deixa aqui, pega um também. ó, passa em cima dele. Cuidado, cuidado. O cara lá em cima tá viva ainda, mano. O cara ali em cima tá viva ainda. Passa em cima no corpo aí, doido. Passa em cima no corpo, ele vai escutinho, ó. Toma, toma. Desgraça. Toma. Aí peguei, peguei um aqui, peguei um aqui, peguei um aqui, mano. Peguei um aqui. Aí peguei aqui, peguei aqui. Caraca, mano, carro tá lá em cima, tá lá em cima, tá lá em cima, tá lá em cima. Caramba, mano, o cara tá lá de parafal, doido. Tá lá de parafal, doido, olha só. O cara é doido, mano, Tô sentando um aço, viado. Cuidado nas costas aí, viado. Eu pego munição, mano. Pega munição no corpo desse. Pega munição no corpo desse aí, ó. Não vai soltar ninguém aí, doido. O que é que é atrás da gente? Ah, não. Atrás da gente é sacanagem. Caramba. Doido, vamos subir, vamos pegar a nossa vantagem de novo. Que que tem aqui, véi? Cuidado, mano. Fica atento aí, mano. Os caras tão vindo por toda parte, mano. Chega aí, vamos subir, vamos subir só pra cá de novo, doido. Só pra cá de novo. Tô indo, tô indo, tô indo. Caralho, doido. Cadê, cadê, cadê? Cuidado, cuidado. Parece que a situação tá... Eita, cuidado. Tá nada, tá nada, doido. Estão lá na rua, estão lá na rua. Não, do outro lado ali, ó. Caramba, mano. Caraca, doido. Estão lá em... Caraca, os caras brotam do nada, meu irmão. Vai subir, vai subir. Tinho do prédio, tinho do prédio. Tô vendo, tô vendo. Vai morrer. Vamos meter o pé, vamos meter o pé. Vamos descer por onde a gente subiu, mano. Chega aí, chega aí. Só tem que ir na maciota, não dá pra ir de uma vez, não. Vai tentando recuar aí, vai tentando recuar aí. Beleza, beleza, beleza. Caramba, mano. Caramba, caramba, caramba. Que merda, mano. Que morreu, eu tô de boa, tô de boa. Aqui tá livre, aqui tá livre, mano. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Pô, eu estou se irem nessa merda já, mano. Vai dar merda isso aqui, doido. Os caras lá embaixo na rua, lá na contenção, mano. Só esperando nós, velho. Vem, vem, vem. Vamos montar na moto, vamos vazar, velho. Tô indo, tô indo, tô indo. Vou descer a escada, me cobre aí, mano. Me cobre aí, me cobre aí. Tô cobrindo, tô cobrindo, tô cobrindo. Ai, minha mão, caramba. Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Olha os PMI, viado. Segura esses caras, segura esses caras, segura esses caras. Vou, 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 vou. Caramba, velho. Tem mais aqui, tem mais aqui, ó. Eita, eu tento vir. Caralho, mano. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Eu tô indo em direção da moto, tô indo em direção da moto. Olha o cara lá, ó. Olha o cara lá atirando lá, velho. Tomou, 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 tomou. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Eles estão indo pras motos, vai pras motos, vai pras motos, vai pras motos. Tem um carro aqui, DJ. Aonde, aonde? Qual é esse? Puta que parra de mim, mano. Que breagrado aqui, mano. Que breagrado aqui, vem, 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 vem. Caramba. Caramba, tá lotado de polícia aqui, mano. Entra atrás mesmo, Dandão. Entra atrás mesmo, a gente tem que sair fora daqui. Cadê, 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 cadê? Vai, 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 vai. Ai, caramba, vai atrás da gente, atrás da gente. Vambora, vamos embora. Vai, acelera, só vai embora, mano. Só vai, só vai, só vai, mano. Vamos manter helicóptero em cima de nós, Dandão. Que pariu, mano. Caraca, mano, os carros estão explodindo lá atrás, lá, doido. Pô, é a polícia, pô. Caralho, o helicóptero tá sentando um aço aí, mano. Tá sentando um aço aí. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Calma aí, vamos tentar entrar aí. Tem uma viatura vindo atrás da gente aqui, mano. Tem uma viatura vindo atrás da gente aqui. Ele vai passar no mesmo lugar que a gente estava, hein, doido. Pra tentar testar esse helicóptero, Dandão. Segura, já abaixa. Cuidado, mano. Cuidado, cuidado, caramba. Relaxa, relaxa, relaxa. Abaixa, 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 abaixa. Abaixei, abaixei. Caramba. O carro dos caras tava bem ali, velho. O carro dos caras tava bem ali. Ah, robo, tá cheio de polícia ali ainda. Eita, caramba. Nossa. Caramba, velho, que merda. Vou nem atirar não, velho. Relaxa, relaxa. Ai, aqui na frente tem mais polícia, mano. Vou dar minhas voltas. Vou dar minhas voltas. Vou entrar por aqui, ó. Entra ali no beco aí, mano. Boa, boa, boa. Você tá de boa, mano? Escondendo o carro e se esconder também, né, velho? Ih, sim, perfeito, é grátis. O que é, busqueado? Abre, abre, abre. Vamos dar o ponto aqui, ó. Caramba, que os caras ali tomaram que eles não vêm falar mais nada com nós, não, velho. É, eu achei que... Deixa o carro aí, deixa o carro aí, deixa o carro aí, viva pra cá, ó. Deixa o carro aí, viva pra cá, viva pra cá. Caramba, velho. Cadê o incidente desse vagão de trem aqui, mano? Aqui eles não acham mais não, não é possível, velho. Nossa, velho, tá ficando é doido, mano. Aí, ô, LD, que é moral? Qual foi? Esses caras tão no ódio, enviado, pra me matar, hein, velho? Mano, que emboscada foi essa? A gente caiu igual dois partinhos na lagoa, mano. O cara levou a gente pra croca, doidão. Pra croca, velho. Coito, mano. Mano, que cheguei lá, velho. Nossa, velho. Brinca demais, velho. Brinca demais. E eu só de pistola, você de 12. Rapaz, a gente deu muita sorte ali, velho. Muita sorte. Se eu não consigo pegar esse fuzil deles aqui, se a gente não consegue pegar, né? A gente tava lascado. Tá doido, velho. Mas de bom. Mas aí, mas aí, deixa eu te falar. Ah, qual foi? Você falou que a gente tinha que se encontrar com o chapa quente, mano. Ah, verdade, doido. Verdade, tá ligado? Tem que encontrar com ele aí pra gente fazer aquela divisão da grana ainda, entendeu? E ele falou que vai ter que resolver umas outras paradas aí e depois ele vai colar com nós de novo. Mas não sei que que parada é essa. Não sei se ele vai precisar da nossa ajuda. Então nós tem que colar com ele lá pra ver qual é. Demorou? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. A gente não pode ficar muito tempo aqui não. Vamos lá pra você encontrar com o chapa quente. Demorou então, mano. Bora lá. Bora. Bom, galera, esse aí foi o vídeo. Mano, se você curtiu, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva, mano. Pra você assistir a continuação, mano, ative as notificações aí que já tá GG. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau.